Central e Tigres decidiram na tarde deste último domingo no estádio Adalto Cruz o Campeonato Municipal de Futebol, Seu Doquinha. O Tigre buscando o bicampeonato. Já para o Central, o título representava levar para casa o troféu doutor Adriano Berrospo, nome dado em homenagem ao ex-presidente do clube. Com a bola rolando, um jogo truncado com poucas oportunidades de gols. O primeiro chute só aconteceu aos 7 minutos. Chicão bateu de fora da área para a fácil defesa do goleiro Bil. O Central respondeu com um chute de Willian. A bola parou no travessão. Novamente Willian, agora de falta. O Erikson defendeu em dois tempos. O Willian outra vez, o chute saiu fraco. No finalzinho do primeiro tempo, após grande jogada de Cairon, Natan quase marca para o Central. O zagueiro Harongel evitou o gol. Os jogadores do Central reclamaram muito dessa entrada de goleiro no lateral Ricardinho. O primeiro tempo terminou em 0x0. No segundo tempo, o Central chegou ao ataque pela primeira vez com chute de Raimundo. O Erikson colocou para escanteio. O Central buscava o gol a qualquer custo para evitar os pênaltis. O Willian bateu forte, o Erikson deu rebote e Cairo de cabeça acertou o atrado. O jogo terminou no 0x0. Nas cobranças de pênaltis, Bill defendeu a cobrança de Giovani. Timbó converteu para o Central. Guna fez o primeiro gol do Tigres. Cobra Segra jogou na trave a chance do Central ampliar. Juninho bateu muito mal para o Tigres. A bola foi nas nuvens. O experiente Júnior Negrão colocou o Central em vantagem. No duelo entre os goleiros, Bill levou a melhor e defendeu o pênalti cobrado por Erikson. O pênalti que deu o título ao Central foi cobrado pelo zagueiro Geilã com muita categoria. O campeonato municipal, seu Doquinha, chegou a final neste domingo. E o grande vencedor foi o Central. O Central venceu o Tigre na final. E nada mais justo do que a taça ficar com o Central. Já que o troféu trazia o nome do seu fundador maior, doutor Adriano Berros. A gente fica sempre emocionado, né? Porque não é fácil. Estou em 35, vou fazer em 36 agora em janeiro, graças a Deus. É difícil. Mexer com o Amador para puxar a galera para treinar. Ninguém ganha nada aqui no Central. Entendeu? A gente ganha isso aqui, o troféu no final do campeonato. Então quando o Central chega, a gente dá a vida. Porque isso é o nosso prêmio. Isso é o nosso bicho. É o título. Então só tenho a agradecer. Eu me sinto muito, muito feliz. Eu tentei fazer várias jogadas. Tive a oportunidade de gol. Tentei, mas não deu. Mas eu fico muito feliz por ter me convidado para me jogar numa equipe como essa. Como uma equipe do Central. E eu queria agradecer a todos. Todos os jogadores se esforçaram como eu. Como os outros também. Muito obrigado. Graças a Deus aí eu tenho que agradecer aí. Toda a equipe que se empenhou bastante. Principalmente nossas defesas, nosso ataque. Os cifres ficaram no banco. E graças a Deus o troféu ficou em casa. Foi em homenagem do Dr. Adriano. Entendeu? Foi um soldoso esportista aqui do Presidente Dutra. E agora é só comemorar. Rapaz, a emoção dessa aqui é de matar. Estou até segurando aqui, mas... Eu pedi para o grupo de jogadores. Eu falei nas preleções. Que um troféu desse com o nome do meu pai, que foi praticamente um dos fundadores do Central, não podia sair nas nossas mãos. Não podia. No começo o time estava um pouquinho relaxado, não estava treinando muito. Eu cheguei e dei um incentivo a mais para a galera. Mostrar quem é meu pai e tudo. Porque a maioria são novos. Os mais veteranos já sabiam. E aí o Central começou a treinar, se interessar mais. Aí você viu a primeira fase, o Central não estava jogando nada. De lá para cá começou a jogar. A final mereceu ganhar. Não era para ir para a pênalti. Mereceu ganhar. Mas, ainda bem que a gente ganhou. E eu tenho certeza que meu pai está muito feliz com esse troféu. E a galera toda vem me abraçar em nome do meu pai. É muito satisfatório a gente ser campeão em cima de um time que a gente sempre precisava ganhar. De fato, nós ganhamos. Isso é muito importante. Eu acho que dever cumprido, que a gente não conseguiu ser o melhor da cidade, mas estamos em segundo, né? Portanto, é um sentimento de ver cumprido que a gente entrou no campeonato desacreditado e mostrou que com força de vontade e muita batalha a gente pode chegar ao nosso objetivo final. Infelizmente não veio dessa vez, mas trabalhar para ano que vem a gente conquistar.